Marina 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 Vejo o horizonte, mas não vejo a vontade De voar pra morte sem ter a velocidade E no fim das lutas só quebrar a minha cara E brincar sem te ver E brincar sem te ver E no fim das lutas só quebrar a minha cara Quero causa de poder Que só quero é nunca De beber E sentir seu cheiro Te rever Segurando a minha mão E o aceitante É e o puro O momento é que o Calvo é mais doente Este estando e junte No meu bem E tanto coração Que te amo, ai, carinha Marinha, marinha, marinha Deixa eu ficar com essa água Deixa eu ficar com essa água E a água do céu é o mal A água do seu corpo Pra fazer a viagem Eu só quero viver 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 Eu só quero nunca te perder E senti meu jeito Te perder Segurando a minha mão O espaço é grande É fio escuro O pequeno cara É mais futuro Deixe que eu te chute No meu peito Escutando o coração Que te ama Marinha, marinha, marinha Marinha, marinha Deixa eu ficar com essa água Deixa eu ficar com essa água Eu só quero nunca te perder Eu só quero viver Eu só quero viver Eu só quero viver Só quero viver A CIDADE NO BRASIL